Há muitos anos atrás, um menino, que aprendeu com seu pai desde muito cedo, a prática da marcenaria, com as sobras de madeira fez um lindo barco. Todos ficaram surpresos com a criatividade do menino e com a formosura do barco. Em dias de chuva, ele colocava seu barquinho a navegar junto ao meio o fio das ruas de sua cidade. Por muitas vezes brincava dessa forma. Porém num dia, enquanto brincava com seu barco, veio uma tempestade inesperada que levou embora seu lindo brinquedo. O menino ficou muito triste e então passava dias lembrando do seu barco. Um dia ao passar em frente a um antiquário, observou que seu barco estava ali, diante dos seus olhos e sendo vendido naquela loja. Ele entrou, falou do ocorrido ao vendedor, mas este lhe disse que agora o barco estava à venda, pois havia sido comprado pela loja e que para o menino ter seu barco de volta, precisaria pagar por ele. O menino então começou a trabalhar e com isso foi juntando o dinheiro necessário para reaver seu barco. Quando tinha o suficiente para comprar o barquinho, foi até a loja e comprou o brinquedo e ao sair da loja, olhou firme para o objeto. E como seu brinquedo lhe entendesse disse, e agora barquinho, você é duas vezes meu, é meu porque eu o fiz e é meu porque agora o comprei. Essa história muito simples, nos fala a respeito de Deus e das nossas vidas. Fomos criados por Deus para adorá-lo, porém por causa do pecado, fomos afastados de Deus, mas com a morte de Jesus na cruz, fomos comprados por Deus e agora somos dele duas vezes, porque nos fez e porque nos comprou com o sangue do seu filho Jesus. Portanto valorize a Deus e a seu filho Jesus. Você pertence a eles. Vive então para Deus e faça a sua vontade em sua vida. Só assim, você estará completamente feliz e realizado, vivendo para agradecer o nome do Senhor. Aquele barco exposto naquela loja não fazia nenhuma diferença, mas agora nas mãos do seu Criador, cumpre o propósito para o qual foi criado. Da mesma forma somos nós e Deus. Somente entregues em suas mãos, cumpriremos o verdadeiro propósito em nossas vidas. Deus o abençoe.